Por volta das duas e meia da tarde desta terça-feira, um homem de 29 anos transitava pela rodovia Washington Lewis, sentido capital interior, quando próximo à entrada de Matão, o pneu dianteiro do veículo estourou. O motorista perdeu o controle, atravessou o canteiro central, a pista contrária e foi colidir com as árvores do outro lado da rodovia. Ele precisou ser socorrido pelas equipes da concessionária e foi encaminhado em estado grave ao hospital Carlos Fernando Malzoni, onde permanece sob observação.